Eu tenho umas palavrinhas agradáveis aqui para o pessoal. Eu? Para a minha nora. Vou brincar aqui. Para a minha filha. Eu nunca fui patogênica, sabe isso? Não dá mais. Está a gravar. Então? É agradável a gente juntar-se. Para a minha nora. É agradável a gente juntar-se aqui. É, óbvio que sim. Caramba, então não é. Vá, vá, vá. Já chega. A minha voz é muito estridente.